Ele tá com o tapete de danco lá jogando, mano. Por isso que eu escolhi o Galax, mano. Galax, chega aí, Galax. Eu vou smocar uma aqui, ó. Galax, imagina que matou o Marleyão, hein. Esse smoke aí até é bom, meu. Cala aí, cala aí. O cara smocou o céu, mano. Paguei, paguei, paguei. Viu? Viu? Você tem um cacerato tomando as smokes, mano. Caraca, caraca, mano. Viu?